O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu nesta sexta-feira compromisso com as negociações de paz entre israelenses e palestinos. Em uma entrevista coletiva concedida ao lado do presidente de Israel, Shimon Peres, o líder das Nações Unidas ressaltou que o diálogo entre as partes é o melhor caminho para encontrar uma solução. Por sua vez, Peres destacou a importância da presença de Ban durante as negociações, já que há a possibilidade de falar com ambas as partes. Este foi o segundo e último dia da viagem do líder das Nações Unidas ao Oriente Médio. Na quinta-feira, o sul-coreano se reuniu com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, em Ramallah. As negociações de paz devem continuar na semana que vem com uma reunião em território palestino.